Olá, que tal? Tudo bem? Bem-vindos ao nosso programa Falamos Português. Hoje vamos a conhecer Lisboa, a capital de Portugal, uma cidade que foi escenário da saída dos barcos que se foram a oriente tentando descobrir a ruta das especiais. Uma cidade que no século XVIII sofreu um terremoto e que foi totalmente reconstruída com um plano urbanístico moderno e funcional. Uma cidade que refleja a cultura portuguesa e a modernidade dos novos tempos e tendências. Por tudo isso, os invito a conhecer Lisboa. Lisboa fica na margem direita do Tejo, a 17 quilómetros do Oceano Atlântico. A cidade tem cerca de 500 mil habitantes, mas a Grande Lisboa estende-se a várias localidades próximas, atingindo quase 2 milhões de habitantes. A parte mais antiga ocupa um espaço distribuído por sete colinas, como um anfiteatro que se abre alegre para o rio. Na Antiguidade foi um local de privilégio para o comércio entre o Mediterrâneo e o Atlântico, por isso foi ocupada por diversos povos, até que, em 147, Dom Alfonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, a conquistou aos Moros. Diz a lenda que o rei atribuiu esta vitória ao mar de São Vicente, cujo corpo, ruído no Algarve, foi trazido para Lisboa, numa nau guardada por dois corvos. Ainda hoje é o padroeiro da cidade de Lisboa. Ana, hoje temos o dia todo por nossa conta. O António não pode vir ter connosco. O que é que vamos fazer? Queres ir dar uma volta? Acho ótimo. Já temos o mapa da cidade. Devemos ver onde ficam as zonas mais interessantes de Lisboa. Pois é. Tenho um sítio onde eu quero ir. Só um? Olha aqui, eu tenho muitos. Quero ir a todos. Que exagero, Ana, a todos. Não podemos ir a todos, com certeza. Temos de escolher alguns, mas todos é impossível. É evidente, temos mesmo de planear. Olha, podemos ir a Belém. Vêem onde fica. Sei que há muitos sítios interessantes para conhecer em Belém, mas não sei se fica para norte, se para sul, se para a direita, se para a esquerda. Ora, Belém, Belém. Olha, cá está. Fica junto ao Rio Tejo. Fica a oeste. Se calhar podemos ir ver o pôr do sol. Olha, é lá que fica o mosteiro dos Jerónimos. Sim, a torre de Belém também fica lá. E o padrão dos descobrimentos. E o centro cultural de Belém. Estou espantado. Tu estás muito bem informada. Os meus pais falaram muito de Belém. Parece que têm umas recordações da torre. Eu prometi tirar fotografias. Também li umas coisas e tenho umas notas escritas. Eu gosto sempre de saber o que há para ver. Olha, a propósito, vê aí também onde fica o Parque das Nações. Podemos ir ao Parque das Nações. É uma zona moderna onde foi à Expo 98. Aquela exposição mundial. Lembras-te? Sim. Lembro-me de ouvir falar nisso. Parque das Nações. É uma zona moderna em oposição à Belém, que é uma zona antiga. Olha, aqui no mapa, Expo... Não, no Parque das Nações. Parque das Nações. Olha, fica no outro extremo da cidade. Também fica junto ao rio. Mas para o oriente. De facto, Lisboa é uma cidade virada para o rio. Pois é. Mas olha, eu tenho uma ideia. Se o Leia fica longe e o Parque das Nações também fica longe, podemos dar uma volta aqui mais perto do hotel. Podemos passear, andar a pé. E assim ficamos a conhecer os bairros. O que achas? Concordo. Assim até dá tempo para planear com calma. Sim. E até podemos pedir ajuda ao António. Ah, exatamente. Que boa ideia. O que é que há aqui mais perto para ver? Da janela do meu quarto vê-se um castelo. Podemos lá ir, não? Acho ótimo. E da janela do teu quarto também se vê o rio. Podemos descer até ao rio. Podemos passear pelas colinas. Sabias que Lisboa é a cidade das sete colinas? Ah, é? Sim, li no guia. Aliás, basta olhar das janelas dos nossos quartos. Vemos sítios altos, sítios baixos. Acho que hoje vamos andar a subir e a descer. É um bom exercício. Mas de vez em quando temos de parar para descansar. Sim. Ana e João fazem planos para conhecer a cidade. Com a ajuda de um mapa, buscam alguns sitos de Lisboa e planificam o recorrido. Neste programa vamos ver algumas estruturas lingüísticas para pedir ou oferecer informação sobre direcções de interesse, para expressar sugerências e para pedir opinião. Para solicitar informação, Ana e João podem utilizar frases interrogativas, como ocorre em castellano. Ana, hoje temos o dia todo por nossa conta. O António não pode vir ter connosco. O que é que vamos fazer? Queres ir dar uma volta? En estes exemplos podemos distinguir duas formas de construir frases interrogativas. Uma com uma estrutura sintática igual a la da frase declarativa, como ocorre com esta frase de João, que apenas se distingue da declarativa afirmativa, salvo por a entonación. Estas frases não utilizam qualquer partícula interrogativa e exigem uma resposta afirmativa ou negativa. Se chamam interrogativas totales. Por outra parte, estão as interrogativas parciales, que se caracterizam por a utilização de partículas interrogativas, ou seja, pronombres, adjetivos ou adverbios interrogativos. O que é que vamos fazer? O que é que há aqui mais perto para ver? En estes dois casos, a partícula interrogativa utilizada é que, a pesar de ser quase idênticas a nível da estrutura em duas intervenções de João, se produzem um cambio de ritmo provocado por a expressão é que. Estas perguntas também se poderiam fazer sem utilizar é que. O que vamos fazer? O que há aqui mais perto para ver? De mesma forma, a pergunta de Ana, o que haces, seria igual se se diz o que é que haces. A expressão é que se começou a utilizar em português moderno e aparece em contextos informais e espontâneos, tanto em frases interrogativas como afirmativas. É que é uma forma fixa, não se pode interromper, e ocupa uma só posição na frase antes do sintagma verbal. Veamos mais exemplos. A Ana está muito interessada em encontrar no mapa os lugares que quer visitar. Veamos como João transmite a Ana a informação e quais estruturas lingüísticas se utiliza para indicar a localização desses sitos no mapa. É evidente, temos mesmo de planear. Olha, podemos ir a Belém, vê aí onde fica. Sei que há muitos sítios interessantes para conhecer em Belém, mas não sei se fica para norte, se para sul, se para a direita, se para a esquerda. Vê aí onde fica. Sei que há muitos sítios interessantes para conhecer em Belém, mas não sei se fica para norte, se para sul, se para a direita, se para a esquerda. Ora, Belém, Belém, olha, cá está. Fica junto ao rio Tejo, fica a oeste. Se calhar podemos ir ver o pôr do sol. Olha, e é lá que fica o mosteiro dos Jerónimos. É evidente, temos mesmo de planear. Olha, podemos ir a Belém, vê aí onde fica. Sei que há muitos sítios interessantes para conhecer em Belém, mas não sei se fica para norte, se para sul, se para a direita, se para a esquerda. Ora, Belém, Belém. Belém. Olha, cá está. Fica junto ao rio Tejo, fica a oeste. Se calhar podemos ir ver o pôr do sol. Olha aí, é lá que fica o mosteiro dos Jerónimos. Olha, a propósito, vê aí também onde fica o Parque das Nações. Podemos ir ao Parque das Nações. É uma zona moderna, onde foi a Expo 98, aquela exposição mundial, lembras-te? Sim, me lembro-me de ouvir falar nisso. Parque das Nações. É uma zona moderna em oposição à Belém, que é uma zona antiga. Olha, aqui no mapa, Expo... Não, no Parque das Nações. Olha. O Parque das Nações fica no outro extremo da cidade. Também fica junto ao rio, mas para o oriente. Mas, ora, eu tenho uma ideia. Se Belém fica longe e o Parque das Nações também fica longe, podemos dar uma volta aqui mais perto do hotel. Podemos passear, andar a pé e assim ficamos a conhecer os bairros. O que achas? Olha, aqui no mapa, Expo... Não. Parque das Nações. Olha, fica no outro extremo da cidade. Também fica junto ao rio, mas para o oriente. Se Belém fica longe e o Parque das Nações também fica longe, podemos dar uma volta aqui mais perto do hotel. Com estes exemplos, observamos que o verbo ficar se utiliza com bastante frequência. Em estas frases, tem o significado de estar situado ou localizado. Se trata de um verbo copulativo que, em certos contextos, se equivale a ser. Assim, é possível perguntar... Como verbo copulativo, o verbo ficar é verbo de união ou de significado indefinido. Isto quer dizer que é um verbo que só seleciona uma oração pequena cujo núcleo pode ser adjetival, nominal, preposicional, adverbial. Em os exemplos concretos extraídos do diálogo, em que tem o significado de encontrar-se em ou estar situado, encontramos núcleos adverbiales como... O verbo ficar também seleciona núcleos preposicionales como... Mas não sei se fica para o norte, se para o sul. Fica no outro extremo da cidade. Fica a oeste. João e Ana já sabem que tem muito a ver em Lisboa. Por isso, Ana sugera algumas ideias a João. Volvamos a ver como o faz. Já temos o mapa da cidade. Podemos ver onde ficam as zonas mais interessantes de Lisboa. Pois é. Tenho um sítio onde eu quero ir. Só um? Olha aqui, eu tenho muitos. Quero ir a todos. Que exagero, Ana. A todos. Não podemos ir a todos, com certeza. Podemos escolher alguns, mas a todos é impossível. É evidente. Temos mesmo de planear. Olha, podemos ir a Belém. Já temos o mapa da cidade. Podemos ver onde ficam as zonas mais interessantes de Lisboa. Olha, podemos ir a Belém. Podemos ir ao Parque das Nações. Podemos dar uma volta aqui mais perto do hotel. Podemos passear. Para compreender melhor o desafio a que se enfrentam Ana e João, vamos a conhecer um pouco mais da cidade de Lisboa, seus bairros, seus locais mais importantes, monumentos e as zonas mais modernas. Vamos a Lisboa. Vista do Tejo, Lisboa é uma cidade luminosa, com uma diversidade de recantos bem definidos entre as duas pontes. A mais antiga, a Ponte 25 de Abril, construída em 1960, e a Ponte Baixo da Gama, construída há quando da Exposição Livre do Sado de Lisboa, em 1998. Entre Colinas, a Baixa de Lisboa constitui o centro da capital e, a quase tudo, uma reconstrução do século XVIII, como consequência do terremoto de 1755. As ruas paralelas e perpendiculares revelam ainda muito do comércio e atividades que nelas se desenvolviam. A Rua Augusta é a mais elegante ligação entre a Praça do Comércio e o Rocio. Vês do Arco Triunfal, que comemora a reconstrução da cidade depois do terremoto. Quando visto do Rocio, este arco enquadra a estátua equesta do reitor José I na Praça do Comércio. Em volta, nas colinas que rodeiam a Baixa, estendem-se os bairros mais populares, com ruas estreitas, com vida própria, onde as pessoas se sentem mais próximas e onde a cidade fica mais intimista. Fama é um bairro com características moriscas. Conserva ainda um certo ambiente de caspá, com ruelas e escadarias. Tima, no alto deste da colina, está o Castelo de São Jorge, com os seus jardins e a cidadela sobressai no horizonte. É a memória da conquista de Lisboa aos mouros, em 1147, e o magnífico miradouro sobre o rio e a cidade. De outra colina mais a norte, os miradouros do Convento da Graça e da Senhora do Monte viram-se para o castelo. Mais abaixo, a Sé, em estilo comânico, é igualmente um marco que acompanha a história da cidade até aos nossos dias. Muito perto fica a pequena igreja de Santo António, o santo mais popular de Lisboa, que é celebrada anualmente no dia 13 de junho, com festas em todos os recantos. Na colina do lado oeste, o bairro alto é também um local agradável. As casas de pado têm aí o seu lugar, assim como algumas salas de espetáculos mais representativas. O Teatro da Trindade, o Teatro São Luís e o Teatro São Carlos, este último muito conhecido pelas suas épocas de ópera. O Chiado é uma zona de lojas elegantes, boa para compras. A Rua do Carmo e a Rua Garrete são duas das principais artérias comerciais que sobem da Baixa até ao bairro alto. A Rua do Carmo lar construído em 1885, que sobe ao longo de 255 metros, desde a Praça dos Restauradores até ao Miradouro de São Pedro da Alcântara. E podemos observar toda a colina em frente, com a Alfama, o Covento da Graça e o Castelo. Outra opção é o elevador de Santa Justa. Este elevador é uma interessante obra neogótica. Construída em 1902 por um discípulo de Gustave Eiffel, e sobe 45 metros na vertical. Muito perto está o antigo Convento do Carmo, monumento gótico, acabado em 1423. Diga, atualmente, o importante Museu Arqueológico. Mantém as colinas provocadas pelo Tramote de 1775, não especialmente visíveis do rocinho ou do castelo. O gato prolonga-se ao longo da margem do rio Tejo, no sentido da Foz até Belém. E dois monumentos pertencentes ao património mundial da humanidade merecem um destaque especial. O Mosteiro dos Jerónimos, que comemora o regresso das naus de Vasco da Gama da Índia. E a Torre de Belém, situada à beira-rio, na área de partida das Carapelas. No sentido contrário, ao olharmos para o extremo oriental da cidade, deparamos com o Parque das Nações, local onde se realizou a exposição universal de Lisboa, em 1998. Tal como em Belém, também aqui é evocada a época dos descobrimentos, através de uma das figuras mais representativas, Vasco da Gama. Há da Boa Esperança, em 1498, e abriu caminho marítimo para a Índia. Existe a Torre Vasco da Gama, com uma vista panorâmica única sobre Lisboa e a margem sul. A Ponte Vasco da Gama, a segunda ponte que liga Lisboa ao sul do país, com 18 quilómetros, 13 dos quais em tabuleiro sobre o rio. O Parque das Nações é um espaço moderno e alegre, e contém exemplos únicos de arquitetura contemporânea. É o caso da Gare do Oriente, com as suas impressionantes abóbedas geométricas, que cobrem as plataformas ferroviárias. É também o caso do Pavilhão de Portugal, com uma enorme pala em botão suspensa, como se fosse a vela de um barco. No caso do Oceanário, o segundo maior do mundo, localizado em locais e rodeado de água. Depois de ver essas maravilhosas imagens de Lisboa, só falta dizer que é uma das capitales do Fado, que foi considerada como patrimônio imaterial da humanidade. Como alguns sabéis, o Fado tem uma temática triste, e em Portugal se utiliza uma expressão curiosa para transmitir a tristeza do Fado. É fazer chorar as pedras da calçada. Esta expressão se poderia traduzir em castelhano como como fazer chorar as pedras da rua. A palavra calçada representa um aspecto determinante na cultura lusa. A calçada portuguesa, os típicos desenhos feitos nas aceras das calles, com pedras blancas e negras. E com isso, terminamos por hoje. Obrigado, amigos, e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto